E o fiado uma puta que colocou lá no grupo lá que eu to vendendo peixe que tão só me ligando aqui incomodando que pega e tira aquele anúncio de lá. Porque essa brincadeira aí eu não to gostando disso aí ó. Eu não sei mas vocês já sabem que passou o tempo da babaiagem aí ó. Tongaído do caralho. Ô Bitorneiro se se ligue cara, se se ligue que você vai se lascar comigo pau no cu. Meu celular ta verde aqui ó, verde de tanta mensagem pedindo peixe, tá? Certo? Não tem ninguém nessa cidade pra vender peixe pros outros aí porque ligaram tudo pra mim, tudo! Tá? Meu dia foi um inferno hoje, o inferno do Jânio por causa desses demônios aí de peixe, tá? Se vocês queriam incomodar vocês conseguiram tirar eu de todos os limites que uma pessoa podia ter. Tá? Dia inteiro! Dia inteiro! Quero peixe! Quero peixe! Vão comprar peixe lá nos pés que paguem, na puta que pariu! Vou sair daqui desse grupo!